Música Agua Nova É... Antes de começar o show eu... Eu não posso dizer que eu conheci, porque eu já tinha conhecido Na verdade eu tinha só esquecido mesmo Mas eu conheci, rapaz, um menino super talentoso Ele acabou que cantou pra mim ali no camarim A gente trocou uma ideia A gente se conheceu Foi em Queimadas, você tinha falado? Cidade? Vem pra cá, Arthur Façam barulho e recebam com carinho Arthur Vaqueiro Boa noite, Alagoa Nova Didizio, capricha aí, Didizio Deixa eu te falar uma coisa, gente Conheci esse menino agora há pouco Na verdade ele me disse que a gente se falou lá em... Em Matinhas Em Matinhas E... Acabei que eu... Enfim, acabei que eu não chamei ele pra cantar naquele dia Não esqueci Ou não sei lá Não sei o que foi que aconteceu Mas hoje a gente bateu um papo legal Ele cantou uma música inclusive dele Composição sua, não foi isso? Foi E ele pediu pra cantar aqui comigo hoje E o mais legal É... A força de vontade O talento Né? Que esse menino tem Com apenas 13 anos de idade E eu vou te falar uma coisa Eu comecei a cantar os meus 13 anos de idade Exatamente com a sua idade E... E um dos primeiros artistas Que me deu oportunidade E que eu nunca vou esquecer Na vida Foi um artista Que vai cantar daqui a pouquinho pra vocês Que é o Vicente Nery Que é um dos caras que eu mais sou fã na vida E... E eu quero aproveitar esse momento também Pra agradecer o Vicente Nery Que é um cara que... Que eu me espelho bastante É um cara que eu tenho muita admiração Pra mim é um dos melhores cantores que tem Que daqui a pouquinho vai estar chegando no palco E vai fazer um show zaz pra vocês Eu não tenho dúvida Então amiguinho Quando eu tinha a sua idade Aos 13, 14, 15 anos Eu acho que foi uns 14 anos de idade O Vicente Nery me deu uma oportunidade Que eu nunca vou esquecer, tá? E que Deus te abençoe Te ilumine Que seja apenas o início De uma trajetória muito legal Que você vai trilhar daqui pra frente Tá bom? Deus te abençoe Bora, bora cantar? Bora Agora você manda Você canta a sua música Você canta alguma coisa minha Alguma coisa de outro artista Você canta o que você quiser Esse momento é seu Você quer cantar o quê? Alô, a música Alô, Alô Amor Alô Amor? Sim Perdoa, amor Essa aqui? É Essa aqui? É Alô Atenda o telefone, por favor Amor O que é que custa você me dizer alô? Me dizer alô Bora Se a turma quer A lagoa nova Agora é por conta do Arthur, meu filho O que é que custa você me dizer alô? Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Chama de mensagem no celular Chama de mensagem no celular Por que é que custa você me dizer alô? O que é que custa você me dizer alô? Alô Alô Atenda o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer O que é que custa você me provider Por que é que custa você me dizer alô? gonna Me dizer alô T culture